olá pessoal seja bem vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal coin na conta hoje eu vou estar mostrando aqui para vocês uma atualização de pagamento da bitstack uma plataforma para estar ganhando criptomoedas na faucetpay e também na coinbase então a gente está aqui com o nosso pagamento no dia 18 de setembro de 2023 aqui na moeda tron mas você pode estar escolhendo qualquer tipo de moeda que a gente vai estar mostrando aqui para vocês nesse vídeo então a gente tem aqui um saldo acumulado de alguns coins na nossa conta eu vou estar mostrando aqui para vocês como vocês vão fazer para ganhar também a moeda de vocês então aqui na barra lateral até que algumas funções aí que você vai precisar fazer para estar ganhando seu dinheiro e a sessão mais simples que a gente vai estar mostrando aqui hoje é a sessão da faucet onde você vai desbloquear um sistema está bem simples vai clicar na ordem das palavras depois você vai clicar que você não é um robô e vai selecionar as imagens que são solicitadas ali então ele pede você selecionar a imagem de carros você seleciona passa aqui que você não roubou e clica aqui em coletar recompensa e você vai estar ganhando aí suas recompensas aí no site da bid destaque então você vai acumulando aí moedas como vocês podem ver ele denominado ali em coins tá tem aqui uma numeração aí de coins e a cada 50 segundos você pode estar retornando aqui e ganhar mais dois mil coins aí sem limite diário você pode resgatar quantas vezes você quiser as suas moedas e vim aqui em withdraw depois de mim aqui e sacar tá então aqui em withdraw você tem acesso aí ao seu pagamento tá usando aí a faucet pay e também a coinbase aqui você vai colocar o seu e-mail da faucet pay ou da coinbase e dependendo da moeda que você selecionar você vai estar recebendo aí naquela carteira que está mencionada lá no site então a gente vai estar usando aí a faucet pay então a gente vai escolher aqui uma moeda disponível na parte da faucet pay que a moeda tron tá mas você tem ali a bitcoin tron é litecoin e dogecoin pela faucet pay e shiba ina pela coinbase resgatei aqui ó o pagamento ele é feito na hora automaticamente já sai aqui é a conversão das suas moedas aqui no bid destaque e vem aqui para sua carteira tron ou a carteira que você escolheu ali no caso a moeda que você escolheu ali na faucet pay ou na coinbase vou recarregar aqui a minha página para mostrar pra vocês o nosso pagamento o pagamento aparece aqui na área principal e denominado aqui nas transações recentes aqui em bitstaking tem aqui os valores recebidos em tron tá de maneira normal no dia de setembro de 2023 para mostrar pra vocês que realmente a plataforma funciona lembrando que todo tipo de atividade depende exclusivamente do seu esforço tá não tem nenhuma garantia que você vai ganhar muito dinheiro a não ser que você realmente faça essas atividades e decida aí realmente investir o seu tempo aí na plataforma tá dependendo exclusivamente do seu esforço caso você queira compartilhar com seus amigos você ganha aí 15 por cento de comissão mas não é obrigatório tem nenhum tipo de indicação caso você queira ganhar sozinho é totalmente possível gostou do conteúdo inscreva-se deixe o seu like e comente caso tenha alguma dúvida